Olá, sejam muito bem-vindos ao Salão, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de apresentar a nossa edição especial de Páscoa. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero te lembrar, né? Já curte aí esse vídeo, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder, já comenta aí quem você quer ver no próximo podcast, ativa o sininho para não perder nada, 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 nada que acontece aqui. Antes disso também, eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Bruno Lari Móveis, Agência B1, ABC da Construção, Boticário, Guto Sushi, Dom Hernan, a Débora Lousada, Baita Iná e a Julara, que sempre me produzem para receber com o maior carinho os nossos convidados. E o nosso convidado de hoje é alguém muito importante e a gente vai contar uma novidade aqui para vocês, assim, muito incrível, que a cidade inteira de Garapé está muito orgulhosa. Hoje eu recebo ele que é catarinense de Vargem Bonita, ele foi nomeado bispo pelo Papa Francisco e é apaixonado por futebol. Hoje eu converso com o Padre Adênis Roberto, seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, boa tarde. Boa tarde não, né? Pode ser boa tarde! Sexta-feira todo mundo já está acompanhando a gente, então pode ficar à vontade. Então, muito bem. Obrigado pelo convite e com alegria que a gente está aqui para esse bate-papo. E hoje a gente vai falar dele, que é maravilhoso, né? É tão bonito a gente falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Então, assim, antes que a gente entre mais a fundo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Páscoa, sobre a importância da Páscoa. Então, nós estamos vivendo justamente a Semana Santa, né? A Páscoa para nós cristãos, para quem é cristão, é a festa mais importante, né? Porque ali a gente vai celebrar os últimos dias da vida de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição, que para nós é a coisa mais importante, né? Então, essa data especial que deve ser vivida, para quem é cristão, obviamente, com mais intensidade do que normalmente, né? Então, tem toda uma preparação, são 40 dias de preparação, o tempo da quaresma, justamente para celebrar e viver, né? Concretamente esse momento na história, né? A Páscoa, que é, como a gente sabe, cada ano ela tem um dia diferente, não é uma data fixa e tem um porquê também, né? Tem, conta para a gente um pouquinho. Então, algumas festividades cristãs, elas foram mantidas assim, colocadas em algumas festividades que eram dos pagãos, justamente para transformar, para o pessoal esquecer aquele tipo de vida ou de religião para o cristianismo, né? Então, por exemplo, o Natal, ele fica fixo 25 de dezembro, que era a festa do rei sol, agora Cristo, a luz do mundo, né? Então, ele vem para substituir aquela festa. E, por exemplo, a Páscoa, ela tem uma data móvel, não é sempre a mesma data, então, e da Páscoa dependem todas as outras festas, inclusive o Carnaval, que é uma festa, né? Conhecida, tem ligação com a Páscoa e todas as outras festas, falando da cristãs, cristã católica, logicamente, né? Então, todas elas dependem dessa, da festa da Páscoa, que tem uma data fixa, aliás, uma data móvel, não é uma data fixa, mas a gente pode calcular essa data com antecedência, porque ela tem, desde 325, no concílio de Nicea, o concílio era a reunião de todos os bispos que decidiam algumas coisas, estava no início da igreja, então, né? Logo, apenas a igreja tinha sido reconhecida como religião, né? Como permissão para ser, né? Porque era perseguida até 311. 325, no concílio de Nicea, foi decidido a data da Páscoa. E qual seria a data da Páscoa? Não uma data fixa, mas tem a ver com astrologia, astronomia. Então, a data da Páscoa ficou definida depois de várias conversas, estudos e tal, que seria o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera. Então, equinócio de primavera, quando muda a estação, termina o inverno, começa a primavera. Estamos falando do hemisfério norte, para nós aqui seria outono. Mas, como estamos na Europa, 325, Nicea, o equinócio de primavera, quando o dia e a noite têm a mesma duração. São duas vezes no ano, em dezembro e junho, mais ou menos nessas datas. Quando termina o inverno, quando começa a primavera. Então, equinócio de primavera se dá sempre em março. E foi fixada uma data, depois do dia 21 de março. Geralmente é isso, se for ver na astronomia, é isso. O equinócio vai acontecer ali, 21, 23, 20, 21, 23, mais ou menos, quando muda a estação do ano. A gente sabe que muda a estação. Então, equinócio de primavera, a duração do dia é igual, 12 horas, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Depois, com a inclinação da Terra, vai mudando, o dia fica mais curto ou mais longo, dependendo do hemisfério que você está. Estamos falando da Europa, então, hemisfério norte, equinócio de primavera. Para nós, aqui, no hemisfério sul, é o equinócio da primavera. É quando começa para nós o outono. Na Europa começa a primavera, aqui começa o outono. Então, aí você conta. Equinócio vai cair de 22, 21, 23. Aí você vai procurar lá no calendário lunar, quando que vai ser a lua cheia? Que dia que é a lua cheia? Você achou o dia da lua cheia, o primeiro domingo que vem, depois dessa lua cheia, vai ser a Páscoa. Então, sempre no finalzinho do ano, eles já estão ali predeterminando qual vai ser do próximo ano. Você já sabe isso com muita antecedência, porque os cálculos astronômicos são feitos a longo prazo. Então, se você procurar, hoje você vai saber a Páscoa de 2040, qual o dia que vai ser. Por quê? Os movimentos... Eu achava que vinha mais ou menos ali próximo do carnaval, que é essa contagem, porque o carnaval também é uma data meio móvel. O carnaval é móvel justamente porque ele depende da Páscoa. Porque quando vai ser a Páscoa, aí vai mudando, vão celebrando todas as... Que legal! Tudo aquilo que tem. Claro que aqui a gente não consegue sintetizar tudo, porque é muita coisa. Mas vai chegar o carnaval. Por quê? Porque ele vai... Você pode notar que a Páscoa, um ano ela é mais para frente, um ano ela vem para cá. E o carnaval acompanha, porque ele tem relação com isso. Para dar os 40 dias. Quando vai começar a quaresma. Então, você vai ter que contar para trás. Como você já sabe que o ano que vem, a primeira lua cheia... O primeiro domingo, depois da lua cheia, do equinócio, vai citar o dia. Então, se conta, 47 dias atrás vai ser o carnaval. Então, é tudo ligado. E qual é a importância da Semana Santa? Como ela é feita na Igreja Católica hoje? Então, ela é a semana mais importante, como eu disse, porque nós celebramos aquilo pelo qual Jesus veio. Foi para a salvação da humanidade. Então, ele veio, se encarnou, tornou a nossa carne, se fez um de nós. Para quê? Para morrer na cruz por nós e para ressuscitar. Então, por isso que ela é mais importante. Até mesmo que o Natal... Claro que o Natal é uma celebração, uma festa importante, porque sem o Natal não teríamos Jesus no meio. Porque quando ele toma a nossa carne. Então, é a encarnação do Filho de Deus. É o Deus que se faz um de nós. E depois, ele é todo um processo. Não pode dizer que esse é mais importante que aquele, mas, assim, para a gente entender, a gente diz que é mais importante. Porque se ele não tivesse nascido como nós, não teria como morrer. Não teria... Então, tem toda uma lógica aí nessa importância. E se celebra, justamente, aqui em Minas Gerais, tem uma particularidade que não tem em todo o Brasil. A celebração da Semana Santa, que começa já no sábado, antes do Domingo de Ramos, que foi domingo passado. Então, se celebra as Dores de Maria, Domingo de Ramos. Segunda-feira, a missa, depois a procissão, o depósito do Senhor dos Passos. O Senhor dos Passos é o Jesus carregando a cruz, que é levado para a casa de uma família. Na terça-feira, Nossa Senhora das Dores, depois da celebração, se leva para uma outra família. Depois, na quarta-feira, sincronizados, se sai da família que está o Senhor dos Passos, os homens, de Nossa Senhora das Dores, as mulheres, e os dois se encontram em frente à igreja. Tem o sermão do encontro e se entra para a celebração da Eucaristia. Essa é uma particularidade de Minas Gerais. E depois, aquilo que é comum, já, digamos assim, em todo mundo, é a celebração daquilo que nós chamamos o tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado. Sábado com o domingo, eles fazem uma unidade, porque a gente diz tríduo pascal. Na quinta-feira santa, nós celebramos a entrega de Jesus, ou seja, a última ceia, quando ele institui a Eucaristia, o sacerdócio, o Lava Pés, o serviço aos irmãos, na sexta-feira, a morte na cruz, e na noite do sábado para o domingo, a ressurreição. E é interessante que essa celebração do tríduo pascal, da Páscoa, em termos de liturgia, em termos de celebração, estou falando sempre cristã católica, ela é uma única celebração. É uma missa que começa na quinta-feira e que termina no domingo. Porque na quinta-feira, quando termina a celebração, da missa, da ceia do Senhor, se faz a celebração, se faz uma conclusão, ela se conclui em silêncio. Não tem a bênção final, um canto final, para quem entende de liturgia e participa, sabe que quando termina a missa, tem uma bênção final e um canto de despedida. Nessa celebração da quinta-feira, ela termina em silêncio, em adoração, porque a Eucaristia é levada para um lugar à parte, o altar é desnudado, fica sem uma toalha, sem enfeite nenhum. E depois, na sexta-feira, quando se inicia a celebração da morte de Jesus, se entra em silêncio na igreja, se faz a oração, a leitura da palavra de Deus, reflexão, a adoração da cruz, e depois se termina também em silêncio, porque ela é continuidade da quinta-feira santa. É um momento representado no momento do luto. Exato, da morte, da entrega, a morte de Jesus, e depois o sábado, o sábado santo, que também é um dia de silêncio, de meditação, e à noite se celebra a ressurreição, com a missa da vigília, e no domingo a missa do dia, a missa da aurora, e as missas do dia da Páscoa. Então, essa, digamos assim, liturgicamente, essa é a maneira de celebrarmos a Páscoa, como cristãos católicos. E é uma celebração muito bonita, traz muitos ensinamentos. Qual seria a melhor forma de a gente viver o verdadeiro sentido da Páscoa? A primeira coisa é você estar presente e reviver com Jesus aqueles últimos momentos. Porque, quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós celebramos a missa, nós estamos fazendo memória daquilo que fez Jesus. Não é um teatro, não é uma recordação, é trazer para o hoje aquilo que foi vivenciado dois mil anos atrás. Essa é a maneira de viver a Páscoa, de celebrar bem a Páscoa, participando, porque essas celebrações, elas são cheias de ritos muito significativos. A quinta-feira, o Lava Pés, a sexta-feira, o Silêncio, a Adoração da Cruz, na Vigília Pascal, nós temos uma celebração muito... Ela é bem, vamos dizer, em termos de tempo, comprida, demorada, porque são vários momentos da celebração. E, assim, qual é a mensagem de esperança que mais a gente traz? A gente vê a ressurreição de Jesus, então a gente consegue perceber aquele ato de amor extremo, profundo. E aí, qual a mensagem, assim, que mais pode tocar hoje quem está assistindo o podcast hoje? A esperança é justamente aquela que Jesus veio trazer à vida nova, à ressurreição, uma vida nova, que já começa aqui nesse mundo. Não é que você vai mudar tudo aqui, vai melhorar tudo. Se fosse assim, as igrejas já estão bem mais cheias, mas é aquela esperança mesmo. E esperança é algo que a gente espera, que a gente quer, que a gente deseja, que a gente almeja. E, para isso, a segurança que a gente tem é olhar para a vida de Jesus, para aquilo que Ele fez nos últimos dias da sua vida e saber que tudo aquilo que passou com Ele passará conosco também. Então, essa é a esperança. É importante a gente não viver, levar esse momento da Páscoa e ir para os nossos dias, e não deixar... Sim, é o momento central de celebrar, de reviver, mas, como até eu falei há alguns dias atrás, nas celebrações, gente, não é uma coisa que se vai fazer só agora, só a Semana Santa. Você precisa viver isso durante todo o ano. Essa é uma celebração, uma injeção, vamos dizer assim, de ânimo, de força, para você viver os outros dias, até chegar à próxima, quando você já vai estar mais cansado, mais desanimado, de repente, você vive de novo. Tudo isso. Reacende, né? É, a renovação, é a vida nova que a Páscoa traz. E uma dica para os pais, que têm criança pequena, como que ele introduz esse assunto para falar sobre Jesus? Então, isso deve ser uma coisa que já... Cotidiana, né? Deve vir já da família, porque também não adianta só na Páscoa se falar para as crianças de Deus e de Jesus. Então, precisa dessa... Dessa constante referência a ele. Se você tem essa referência na tua vida, você já vai estar transmitindo automaticamente para a criança, né? Alguém que participa da comunidade, que vai para as celebrações. Então, aí a criança já vai pegando. A criança vai fazer a catequese, ela vai conhecer um pouco mais ainda sobre a vida de Jesus, e depois, claro, que eu sempre digo também para as crianças ali, toda vez, eles já estão até cansados de escutar. Vocês vêm para a catequese para conhecer quem é Jesus, para saber o que ele fez, o que ele ensinou. Agora, não basta só isso. Você tem que ir para a celebração da missa para você encontrar com Jesus ali, escutando a palavra de Deus, participando, junto com a comunidade. Então, tem essa... Aí, os pais, eles, para ensinarem os seus filhos, a primeira coisa é o exemplo. Porque não adianta só teoria, só falar. Você tem que ser honesto, você tem que ser justo. Mas, se ele ver que o pai não é honesto, não é justo, ele não vai aprender as palavras, ele vai aprender o exemplo dos pais. O que eu vi, ele vai entrar aqui e sair aqui. Agora, a convivência, o dia a dia, a prática é outra coisa. E a gente sabe da admiração que todas as pessoas de Galapé têm pelo senhor. Então, a gente quer contar um pouquinho mais sobre o senhor, já que a gente falou um pouquinho sobre a Páscoa. Agora, a gente quer contar um pouquinho sobre o senhor. Que gosta ainda de futebol? Claro, toda segunda-feira tem o nosso futebol ali. Tem um grupinho ali. E como que é essa ligação com o futebol? É da vida inteira? É, sempre gostei, sempre gostei de futebol, sempre tive a possibilidade. Quando tinha a possibilidade, a gente sempre, sempre joguei futebol. Quando era seminarista, um pouco menos, porque o estudo era muito, digamos assim... Demandava muito tempo? É, muito intenso, muito intenso. Então, ali já não tinha. Mas, depois, com o tempo, depois que, assim, isso digo até terminar o segundo grau. Depois que começamos lá a universidade, aí já ficou mais fácil, porque aí tinha já, no programa, a gente tinha o nosso futebol uma vez por semana, né? Então, durante os três anos da filosofia, os quatro da teologia, sempre a gente tinha, uma vez por semana, tinha o nosso futebol. Fizemos campo lá em Curitiba, no nosso seminário, tínhamos um campo de futebol, de grama, muito... E a gente jogava lá uma vez por semana e, quando dava, até nos domingos, pegava o pessoal das paróquias e ia lá jogar. E continuei com isso até depois que eu me tornei padre também, lá na minha primeira paróquia, em Santa Catarina, Ibicaré, a cidade de três mil habitantes. Três mil? Então, conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. E sente muita falta de lá? Pode tomar uma água. Pode tomar uma água. Para a gente lembrar, porque o senhor veio lá do sul para cá e, assim, deixou muitas histórias, famílias, principalmente com três mil habitantes. Deve que, realmente, todo mundo conhecia todo mundo. Sim, lá todo mundo se conhecia. Então, aí também, eu lembro uma vez, eu cheguei lá, assim, no começo, eu não conhecia ninguém, apesar que é a minha região, mas eu não conhecia o pessoal daquela paróquia. Aí, uma sexta-feira à noite, fui lá no ginásio. Lá se chama ginásio, ou poliesportivo, né? Aí, com alguém lá, o pessoal da paróquia, que jogava bola, sabia que eu gostava. E fui lá, jogava futebol com o pessoal, na sexta-feira à noite. No sábado, toda a galera que estava estava na missa. Olha, já foi uma forma de evangelização. Foi, está todo mundo na missa. Eu falei, nossa, que bom. Eu não tinha visto esse povo na missa, eles estavam na missa. E, por que ver? A gente estava lá, junto com eles e tal. E aí, continuei. Daí, com o tempo, naquelas comunidades, tinha a matriz e as capelas eram no interior, na roça. Aí, tinha os times de futebol lá. Aí, eu comecei a jogar em um dos times de futebol de uma das comunidades. No domingo à tarde, já não tinha mais celebração. Celebrava de manhã, a tarde era lá do futebol. Celebrava de manhã, tinha duas missas de manhã. À tarde, ia para aquela comunidade e jogava futebol lá. Porque aí, vinha os times da cidade, vinham jogar contra a comunidade ali. Então, era uma coisa muito interessante. a gente jogava ali, domingo à tarde, tinha dois times. Até hoje, lá, o campo, já fizeram plantação de milho. É mesmo? Não tinha mais nada. Mas, 20 anos atrás, ainda tinha. E é uma maneira assim de aproximar? Sim, é uma maneira de você estar junto com as pessoas, porque a gente não é diferente dos outros. Então, alguns têm essa ideia. Então, eu jogava naquela comunidade, mas tinha outras duas comunidades que tinham um time também. Então, às vezes, eu ia em uma, ia na outra para ficar todo mundo. Tudo e passa. Ficava só naquela. E, depois, daí, eu fui transferido para Curitiba. Fiquei três anos nessa paróquia. Depois, fui para Curitiba. Aí, já era bem maior a paróquia. Curitiba é uma cidade de três milhões de habitantes. Nossa paróquia, lá, tinha uns 35, 40 mil habitantes. E, ali, também, a gente formou um grupinho. Aí, jogava ali na paróquia mesmo, duas vezes por semana. Ó, Na quinta-feira, à noite, tinha com o pessoal da comunidade. E, na sexta, tinha o futebol do seminário, que era próximo, e a gente participava também. Então, e assim foi. Aí, começamos esse grupo, já. Até hoje, eles continuam jogando. Agora que eu voltar para lá, eu já pedi até que dia que é. Se eu conseguir, eu vou lá. Estou lá de novo. E o que o pessoal fala? Que o senhor é bom de bola ou ruim de bola? Ah, não sei. Ah, você vai ter que contar. Alguns dizem que é bom, outros dizem que é ruim, mas isso depende da amizade. Eu acho que fica todo mundo com medo de fazer um gol no senhor e não levar a bênção para casa. Como que é? Não, leva o pau lá, machuca, se quebra. Na hora do campo, todo mundo... Ninguém olha para ninguém. É a bola e... E o senhor já ficou bravo num jogo? Claro. Já? O pessoal não passa a bola, ou, sabe, aquela coisa, é o momento de você extravasar. E aí, na hora que o senhor fica bravo, como que o senhor fala com um dos jogadores? Não, a gente reclama, como qualquer um. Porque não passou, poderia ter passado ali. E já teve alguém que assustou? Como assim? O senhor não pediu? Não, não. Não? Leva todo mundo na brincadeira? Não, todo mundo conhece, sabe que é assim. Aí, depois de Curitiba, fui transferir para a Itália, para Roma, e lá, no começo, foi difícil, porque eu não conhecia ninguém também e queria jogar bola. E o idioma? Ah, mas o idioma é fácil, italiano é... Já vim de casa, os meus avós já falavam dialeto vêneto, minha mãe também, então já tinha essa... Aí ficou a coisa mais simples do mundo, a gente pega assim... Aí, achamos um grupo de... Não, tinha um colombiano, ele foi nosso seminarista, ele saiu e ficou morando lá perto dessa casa em que eu morava. Trabalha com informática e tal. Eu falei com ele, vamos fazer, vamos jogar bola, que eu gostaria de jogar. Aí, formamos um grupinho. Ele, chamamos lá, dez pessoas, fomos lá e começamos a jogar. E ficamos jogando, uns dez anos juntos. Então, já tem experiência internacional? Tem, fizemos o campeonato vaticano, daí era com os padres e seminaristas, chamada Clérigos Cup. Aí, eram dezesseis times de padres e seminaristas. Aí tinha... E aberto para a torcida? Sim. É, os piezinhos. Não, foi uma experiência. Eu joguei dez anos esse torneio chamado Clérigos Cup. Por pouco o senhor andou ali do ladinho de um jogador reconhecido para um padre? Não, nesse time lá, eram todos padres e seminaristas. Então, era assim, tinha gente que já tinha jogado em times profissionais, que jogava, que depois deixou, foi para o seminário. um dos anos que eu joguei. Eu joguei pelo Colégio Brasileiro, porque lá são vários colégios. Os padres que vão do Brasil fazer especialização na Itália, eles moram juntos num colégio. Os da Inglaterra, Estados Unidos, cada país tem o seu colégio. No Colégio Brasileiro, a gente tinha o goleiro, o nosso goleiro do time, ele era... Ele foi goleiro do Goiás. Olha! E depois ele foi o... Barcelona, me parece, nas categorias de base, uma coisa assim, porque ele era... Depois ele saiu, voltou, foi ser padre, agora é parco da Catedral em Goiás, em Goiânia. E se despertou para o lado do seminário. E assim, qual que foi a maior inspiração do senhor para poder ir para o seminário? Quando que surgiu? Como eu falei para você antes a questão dos pais, os meus pais participavam sempre da comunidade, iam para as celebrações, iam para as misas, a gente estava na catequese. E aí, quando estava ali, nessa idade, 10, 12 anos, a nossa paróquia foi... era um padre da diocese, e aí entrou, para cuidar daquela paróquia, o padre dos missionários servos dos pobres, que é a congregação que está há 30 anos aqui em Igarapé, que começou a trabalhar ali naquela paróquia. E aí vinham os seminaristas, outros padres, porque a gente conhecia só um padre, que era aquele que estava ali. E eu lembro que eu achava engraçado que eles falavam que aquele padre jogava bola. Olha, a inspiração aí veio do... Para mim era coisa assim, mas, nossa, como é que o padre joga bola? Eu, criança, imaginava isso. Depois eu entendi por quê. Entendeu e aplicou. Exato. E aí, eu acho que foi essa influência, o pessoal começou a falar, porque até então ninguém tinha, nunca tinha dito que a gente poderia ser padre também. Feito o convite, convidava nas missas, falava. Aí, eu decidi, no dia da minha primeira comunhão. Lá, muito cedo. Por volta, Uns 11? Eu nem me lembro direito. Eu tinha 13 anos, porque eu tive que esperar o meu irmão, que tinha um ano menos que eu, para fazer tudo junto. Já comecei na escola esperando o meu irmão, porque a gente tinha um ano de diferença. Comecei com oito anos a primeira série, para esperar o meu irmão. Depois, chegamos na comunhão, eu comecei antes, aí tive que esperar ele e tal. Aí, eu lembro que, no dia da primeira comunhão, aí, o padre perguntou, meu irmão era bagunceiro. Muito bagunceiro. Totalmente diferente? É, eu era mais quieto. E ele bagunceiro. Aí, no horário, na hora que o padre foi entregar a lembrancinha para ele, perguntou, você quer ser padre? Eu não. Assim, todo mundo quer me avisar. E eu pensei, porque ele não perguntou para mim. E eu? Ele não perguntou para mim. E depois, não sei, eu lembro só dessa parte. Isso é a minha mãe que conta, depois que, quando cheguei em casa, eu falei que eu queria ser padre. Aí, no outro dia... E ela ficou toda orgulhosa. Ela foi falar com o responsável lá da comunidade para dizer para o padre, que eu... Aí, no outro domingo, tinha a festa na nossa comunidade, era no final do ano, a capela era Santa Catarina de Alexandria, que é 25 de novembro. Tinha a festa e a minha mãe foi lá e conversou com o padre, que eu queria ir para o seminário, queria ser padre e tal. Aí, ele já marcou para... Fevereiro, tinha um encontro em Joaçaba, que é a cidade onde tínhamos o seminário. E aí, eu já fui para fazer esse encontro e já fiquei por lá e até hoje estou aí. E foram muitos anos de especialização, não é? Conta um pouquinho para a gente desse... Então, eu entrei no seminário e eu estava com 13 anos. Nossa! Muito lindo! 13 anos e meio. Aí, fiz o segundo grau, normalmente, como a gente faz todo o segundo grau. Depois, o nosso processo, a minha formação fiz toda em Curitiba, depois do segundo grau. Aí, a gente faz um ano chamado de noviciado, que é um ano interno de estudo só interno. Segunda, sexta, de manhã, à tarde, à noite. É um colégio interno? É, se torna um colégio interno nesse sentido. Mas, a gente tinha futebol, a gente tinha trabalho, a gente tinha... Tinha futebol, estava tudo bem. Tinha futebol, estava tranquilo. E aí, eu falei em futebol, deixa eu contar só uma curiosidade, tem um padre amigo meu, chama Neymar. Oi, né? ele fez... Ele jogou comigo lá na Clérigos Cup também, ficou famoso, Neymar, imagina o padre Neymar, fizeram o maior da imprensa, caiu em cima. Aí, ele contando essa história do futebol, ele fez experiência em dois seminários. E ele escolheu o seminário que tinha três vezes por semana o futebol, e não aquele que tinha duas vezes o futebol. Não entendi. Então, foi o requisito. É a questão do futebol, fechados e parênteses do futebol. Então, a gente faz esse ano, depois do segundo grau ali, dependendo da idade que você tiver, faz esse ano interno, que é chamado de noviciado, onde a gente estuda o nosso instituto religioso, congregação, missionários, servos dos pobres, porque nós temos os estatutos, temos as constituições, que são os nossos regimentos internos. E, depois desse ano, se faz a faculdade de filosofia. Três anos. Filosofia. Eu fiz ali em Curitiba também. Era próximo até onde a gente morava. A gente ia até a pé. Era até uma coisa muito boa. Muito próximo. Depois desses três anos... Então, não perdi o contato com a família. Eu achei que era um colégio que talvez ficaria ali o tempo inteiro. Não, a gente tinha férias uma vez por ano. Uma vez por ano, tinha o tanto de férias lá. Claro que se faz tudo. E, no final do ano, coincidindo, lógico, com, no caso da universidade, da escola, o segundo rural, no tempo de férias da escola, a gente ia para casa. Ficar um período em casa. Então, não perdi esse contato. Os pais vinham para o seminário, faziam visitas. Às vezes, a gente tinha encontros com os pais dos seminaristas. Então, não tinha... Aí, depois, os três de filosofia, a gente faz quatro anos de teologia. Outra faculdade, quatro anos de teologia. e aí, praticamente, você está, assim, com os estudos, você está formado para a ordenação, ou seja, o momento em que você vai se tornar sacerdote. Que começa, primeiro, com um período chamado de diaconato, que é o primeiro grau da ordem, o sacramento da ordem, para quem é cristão, católico, sabe muito bem que ele tem esses três graus. É o diaconato, presbiterato e episcopado. Então, diácono, padre e bispo. Então, diaconato, que pode ser também o diácono, pode ser casado também. Ah, é? E nós temos aqui em Garapé dois candidatos que vão ser ordenados, parece-me que 10 de agosto, eles são casados, têm família, têm seus filhos, que atuam na igreja, fizeram esses estudos também, a filosofia, a teologia, a formação, e vão ser ordenados diáconos, chamados permanentes. Então, eles são diáconos a vida toda. Para quem está se preparando para o sacerdócio, então, ele é temporário, mínimo de seis meses. Depois de seis meses, vem a ordenação sacerdotal, quando você se torna padre, através dessa celebração, o reito, a imposição das mãos do bispo, a oração e tal. Então, aí, depois, tem a possibilidade, se quiser, ou da necessidade, a possibilidade de continuar estudando também outras especializações. E aí, o senhor continuou? Sim, aí eu continuei, porque eu fui transferido para a Itália, e, nessa transferência, eu fui trabalhar no governo da nossa congregação, no governo geral. Nós somos presentes em oito países, e aí fui trabalhar nessa, como, na parte do governo ali, secretaria, governo, e, como eu tinha tempo, assim, eu aproveitar para estudar. E aí, fui fazer a especialização, mestrado, em teologia moral, na área de bioética. E o senhor fez em Roma? Sim. Na Universidade Lateranense, que é a do Vaticano, mas no Instituto Santo Afonso, que seria a Academia Alfonsiana, que é ligada, quem vai estudar a teologia moral vai para essa, digamos assim, faculdade da Universidade Lateranense. E, quando o senhor chegou aqui, Garapé, o senhor falou que o pessoal te recebeu com muito carinho. Sim. E, como que foi? Teve um choque de cultura? Então, na verdade, eu vim para cá, eu fazia tempo que eu estava pedindo para voltar para o Brasil. Eu queria voltar para o Brasil, eu já tinha dado a minha contribuição lá na Itália, no governo da congregação, trabalhei sete anos também como paróquia lá, então, já está na hora de eu voltar. E aí, eu pedi, quando eu gostaria de voltar para o Brasil, e ficar uns seis meses fazendo um tipo de um estágio para que eu pudesse retomar o ritmo aqui no Brasil, porque 15 anos fora é diferente, muda. Aí, eu queria ficar seis meses ajudando em alguma paróquia até eu pegar de novo o ritmo. Ao invés, não, tive que vir diretamente e já assumir a paróquia. Cheguei em outubro, 15 de outubro, no Brasil, dia 12 de novembro, já estava assumindo a paróquia aqui em Santo Antônio de Garapé. Nossa! Então, claro, as dificuldades, a dificuldade é mais no campo administrativo, porque as leis são diferentes no Brasil, na Itália, o tempo que eu estava aqui no Brasil, quando eu voltei, as coisas mudam. Então, essa parte era mais pesada, mais difícil. Por isso que eu queria ficar esses seis meses de estágio. Mas, teve que ir direto para a lida. E, assim, depois que o senhor chegou, conquistou todo mundo aqui em Garapé, agora chega a nomeação. E aí, como que foi? Como que o senhor recebeu essa notícia da nomeação? Pois, então, foi uma coisa assim, uma segunda-feira, eu estava carregando uns lixos que tinha ali na paróquia, sabe? Tinha um monte de terra na frente, peguei a picapezinha que nós temos na estrada, estava aquele... e fui levar lá onde tem o aterro onde a gente joga essas coisas. Tinha um monte de entulho lá, eu falei, segunda-feira é o nosso dia de folga. Aí, o dia de folga... O senhor aproveitou para... A gente trabalha lá no seminário, corta grama, limpa lá, faz o serviço. Eu falei, vou dar uma geral aqui. Aí, estava indo lá para jogar esse negócio, uma ligação de Brasília, da Secretaria da Anunciatura Apostólica. O anúncio apostólico, ele seria, assim, para a gente entender, o embaixador do Vaticano no Brasil. Nossa! Então, o anúncio quer falar com você. Falei, ué, o que eu fiz dessa vez? O coração gelou. O que eu fiz dessa vez? Será que foi o futebol? Aí, beleza, falei, olha, só que eu estou... Era 11 horas. Eu estou aqui, eu estou fazendo esse serviço aqui e daqui a pouco eu estou livre. Falei, então, pode ser o seguinte, ao meio-dia ele vai ligar para você. Eu vou mandar um link e tal. Beleza. Aí, fui lá, fiz as minhas coisas. Aí, mandou o link, entrei nesse link, era uma videochamada com o anúncio apostólico. Aí, ele cumprimentou, já começou a ler a carta da nomeação. Nossa! O Papa, nomeia, bispo auxiliar de Curitiba, Denis, Roberto e Oliveira. Ah! E daí, quanto tempo tem para pensar? Três minutos, né? Nossa, deu a tela branca, né? Como é que você vai fazer, né? Ele já começou, né? Quando você entra no seminário, é uma decisão tua, agora é uma obediência, né? Aí, tranquilo, vamos lá, vamos ver, assim, meio, né? Então, vou fazer o seguinte, lá pelas duas e meia, a gente volta a conversar, porque eu vou fazer uma chamada com o arcebispo de Curitiba, e se precisar, você entra também, né? Se ele aceitar, você como auxiliar dele, você entra na conversa. Mas ele já falou, você fica tranquilo, porque o teu nome está na terna, porque cada bispo, ele indica três nomes de três padres, que ele acha que tem as condições para ser bispo. E, depois que ele indica, aí eles fazem uma varredura na vida da pessoa. Eles estavam fazendo isso desde junho do ano passado. E o senhor não tinha nem ideia. Eu estava tranquilo na minha. Tirando seu entulho, tranquilamente, naquele dia. Aí, fiz essa, essa, né? Essa videochamada, e o arcebispo entrou, todo contente, alegre. E eu tinha estado com ele, estive com ele, menos de um mês antes, porque a gente fez, todo ano a gente faz o nosso retiro lá em Curitiba, de todos os missionários, servos dos pobres que trabalham no Brasil. A gente fica uma semana juntos fazendo o retiro. E, na conclusão, o arcebispo foi celebrar. Mas eu estava lá, não sabia de nada. E aí, no dia, ele falou assim, pois é, outro dia a gente estava lá junto, eu olhava para você lá no banco e pensava, você vai se lascar daqui a pouquinho. Está chegando a sua hora. Está chegando. Mas aí, agora, a notícia é que o senhor já parte segunda-feira, e aí, a gente tem um jeito peculiar de ir e vir. Conta aí para todo mundo. Então, segunda-feira eu tenho que ir, porque eu preciso fazer a minha mudança, e também trazer o outro padre que vai trabalhar aqui, porque aqui precisa de três. Então, já fiz a revisão do Fusca, já tiramos as fotos domingo lá na frente da igreja, porque vai ser uma história ser contada. E vou de Fusca para Curitiba segunda-feira. E depois... Volta de? Volto, deixo o Fusca lá, pego a Kombi do seminário e venho buscar minhas coisas, porque tenho que levar a minha bicicleta também, porque não dá para levar... É muito meio de transporte. Não consegui colocar o Transbike no Fusca, então vou ter que vir de Kombi para levar a bicicleta na Kombi, porque é outro esporte que eu gosto muito, é o ciclismo. O senhor não é muito ligado ao celular, mas a gente queria acompanhar essa trajetória do senhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui no Salão ia gostar de acompanhar essa trajetória. Pois é, o pessoal vai fazer por mim, porque eu não uso muito, assim, não tenho Instagram, porque a gente, na verdade, perde muito tempo. Eu notei que eu estava perdendo muito tempo quando tinha, e aí eu falei, não, eu preciso centrar a minha vida em outra coisa. Então, lógico que a gente manda notícia e o pessoal vai publicando por lá. Isso aí, a gente não pode perder a notícia, não. E o coração, a gente já vai ficando apertadinho, porque além do senhor ir embora, a gente já está chegando no final. Mas antes disso, viu como o tempo passa rapidinho? A gente vai fazer um ping-pongue com o senhor. Eu vou falar e o senhor vai completar, tá? A frase. Jesus é... A vida. meu maior desafio como padre foi? Essa eu não sei. Foram tantas. Foram tantas. Está difícil de escolher. Estou escolhendo uma aqui, mas eu acho que... Eu acho que foi voltar para o Brasil e assumir a paróquia de Santo Antônio e Igarapé. E foi rápido também, olha. um ano e quatro meses e já terminou. Intensos. O maior absurdo que já presenciei foi... Eu vou ter que cortar bastante tempo aqui, porque... Nossa. Esse dia que tem feito anos para pensar. pode ser na vida, pode ser na igreja. É que não me vem nada, assim, na hora. Às vezes, não tem. Não, tem. Tem, né? Alguma coisa deve ter, mas agora, assim, não me vem. Acho que eu pula, depois eu penso. A gente volta mesmo. Se eu pudesse deixar um conselho para o futuro bispo, qual seria? De estar muito próximo das pessoas. Igarapé é? Igarapé é muito acolhedora. Teologia é? Teologia é você entrar nos mistérios de Deus. Se eu pudesse acabar com algo no mundo, seria? A guerra. O melhor da vida é? É viver tranquilo e sereno. E o pior da vida? é não conviar na misericórdia de Deus. O sucesso é? O sucesso é? Desculpa. vai ter que pensar. Vai ter que pensar. E o fracasso? O fracasso é desanimar por qualquer coisa. E o sucesso? O sucesso é você ter a coragem de enfrentar qualquer desafio na vida. Viu como é que ele veio? E o amor? E o amor? O que é que é o amor? O amor é aquilo que deve mover a tua vida. O motor. A frase da sua vida? Tem um nome? Tudo por Cristo. Meu lema episcopal. Tudo por Ele. Nós queremos desejar que o Senhor faça uma ótima viagem. que o Senhor receba essa ordenação de coração aberto para fazer o bem que o Senhor já tem feito aqui e em todos os lugares que o Senhor passou. O Senhor é motivo de muito orgulho para todos os igarapenses. E, assim, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme ouvir o Senhor. Principalmente, agora que a gente está chegando a Páscoa, que seja um momento de reflexão para todas as pessoas, que o amor de Cristo possa crescer no coração de cada um e que o Senhor leve um pouquinho desse amor dessa cidade que te ama tanto e que vai morrer de saudade, mas já está todo mundo sabendo que você está chegando de Kombi. Eu acho que vai ter gente esperando aí com essa Kombi e que o Senhor seja amparado pela mão de Deus nesse trajeto e em tudo que o Senhor fizer. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço pela possibilidade para esse bate-papo. Foi excelente. E um presente, essa canequinha para o Senhor levar para lembrar da gente. Obrigado. Coloca lá na estante por onde o Senhor for, leva e lembra desse nosso momento aqui de bate-papo. Muito bem. Obrigado. Tá bom? Um grande beijo para você que nos acompanhou. Uma excelente Páscoa que você possa viver realmente esse amor de Cristo, que a ressurreição de Cristo possa inundar o seu coração com todos os sentimentos bons. Que é isso que a gente quis passar para vocês, para que vocês conhecessem um pouquinho tanto da história quanto desse momento tão especial da passagem de Jesus aqui. Muito, muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente sempre. Então, Bruno Larimóveis, Agência B1, ABC da Construção, Boticário, Gutsushi, Dom Hernan, Débora Lozada, Baita Iná e a Julara. É com o coração aqui, apertadinho nessa despedida que eu deixo o meu beijo carinhoso para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários quem você quer ver no próximo episódio. Vai ser um prazer encontrar vocês aqui na sexta-feira que vem. Beijão e até o próximo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.